Vamo lá pra casa Provisou o G Forsyter Vamo lá pra casa Ver o Netflix Fazer o Gord sprud Vamo lá pra casa Assiste o Netflix Vamo lá pra casa Afogar o Ganso Botaria Vamo lá pra casa Vamo lá pra casa Locar um novo CGI Vamo lá pra casa Assiste o Netflix Da uma bombada Vamo lá pra casa Coisa Vamo lá pra casa Eукritão a regelone Vamos lá pra casa assistir a Netflix Vamos lá pra casa Copular Meu Netflix Colar o véu Lebo Léo Ir pra cama Brincar de Netflix Colocar o óleo Vamos fazer o tchatirêrê tchatirê Vamos lá pra casa Assistir o Netflix Lapada na rachada Vamos fazer essa liência Meu Netflix Permita Vamos lá pra casa Lentar do Netflix Vamos lá pra pra casa Fazer giripoca, piada E olha que eu nem tenho Netflix. Nossa, meu, isso é tão Black Mirror.